Hã, aonde diabos está o Papyrus? Ei, Sals, Sals, eu quero aquele brinquedo. Criança, eu não virei sua babá para mimar você. Olha só o que você já está carregando, e você já tomou três sorvetes. Sem brinquedos ou qualquer outra coisa hoje, ok? E além do mais, você deveria dar uma olhada nisso, sabe o que é isso? Uma carteira vazia, que peninha. Pra onde foi o dinheiro? Ah, que tal perguntar para o seu pequeno amiguinho coelho de pelúcia? Ah, por que está fazendo essa cara? Guri, para, estou te avisando. Por isso que eu juro, se você não, não, sem choramingar, não, 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 não. Yeeeey! Hã, mais um mês sem pagar a conta do Grubis. Hã, mais um mês sem pagar a conta do Grubis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.